Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um teminha que veio na cabeça, que não é exatamente um teminha, é um papo cósmico, é um papo, acho que tá cheirando, assim, aquela parte diferente, magnífica. Enfim, entendeu? Sabe, eu acho que os últimos dias, a energia, pelo menos pra mim, né, aqui no meu pedaço, tá mexida, trazendo vários insights, vários trabalhos internos que muitas vezes eles não se comunicam em palavras, não dá pra claramente compartilhar eles, porque eles são frequências, são pequenas, pequenos, como que eu posso dizer? Pequenos fiozinhos que não estavam antes se conversando, que começam a se conversar e a energia liga e dá uma sensação muito grande de clareza, que não dá pra trazer em palavras, porém é uma sensação, é um sentimento e no meio de tudo isso me veio vários insights, vários pensamentos, né, que eu sempre fiquei pensando, né, que o meu despertar começou cinco anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a pensar na possibilidade de eu ser uma coisa diferente do que eu imaginava, de que existiam mais coisas que eu não sabia, e essa atração incrível pelo cósmico, pelo alienígena, extraterrestre, sobre frequências, luz, sons de cura e um monte de esquisitice, né, só que eu comecei a pensar que isso não começou exatamente há cinco anos atrás, isso começou na minha infância, e é uma coisa muito incrível, né. Eu penso o seguinte, né, que quem se atrai pelo assunto Ashtar Shiran, né, que é o grande comandante da nave, tem certas similaridades com o que eu vou falar, assim, é um sentimento de vazio, um sentimento de não pertencer aqui a esse lugar muito grande, né, como é que eu posso colocar o sentimento de vazio? Quando eu era pequenininha, eu tomei contato, né, com uma pessoa luz, uma pessoa olhos claros, loira, um amor incondicional, uma coisa incrível, uma coisa muito, energia, frequência muito alta, e que foi muito bacana, e aquele sentimento me deu uma sensação tão grande de plenitude, que foi incrível, só que aquela criança cresceu, e ao longo da minha vida, eu fiquei procurando aquele sentimento, eu fiquei procurando aquela frequência novamente, não encontrei. Então, por isso, esse sentimento de vazio, eu acredito que eles façam contato com a gente, quando a gente é pequenininho, porque o nosso cérebro não está totalmente racionalizado, né, fechado, então, a criança, ela flui, é uma coisa muito mais gostosa, né, só que conforme a gente vai crescendo, vai densificando aqui nesse universo capitalista maluco, entendeu, a gente vai perdendo, né, aquele fiozinho, aquela coisa, e fica só uma sensação de você estar buscando algo que você nunca encontra, se você procurar na materialidade, qualquer sentimento próximo, né, desse contato com ashtag na infância, você não vai encontrar, entendeu, aí só depois de uma certa idade, certos testes, ou o próprio processo de despertar da transição planetária, que você toma contato novamente com uma sensação de que você está no caminho certo, que vai tomar contato novamente com aquela plenitude, de sentir toda aquela energia, aquela vibe incrível, de pertencer a uma coisa muito maior, que te complementa, te completa, e te deixa completamente sem vontade de fazer pergunta nenhuma, como se, de repente, tudo tivesse explicado, tudo tivesse harmonizado, tudo tivesse como tem que ser, é uma coisa como se fosse uma quinta dimensão, onde só existe o presente, o presente está incrível, e onde não há necessidade mais de procurar respostas para trás, nem para frente, porque você não tem mais a pergunta em si, você está em paz, entendeu, sabe? Eu lembro muito bem, assim, de sonhos, muitas coisas legais, aqueles sonhos malucos, né, que pelo menos eu tinha, que eu estava despregando do chão da terra, estava voando, a lua estava me sugando, e eu segurava nos postes apavorada, porque eu tinha medo de ir para o desconhecido, ir lá para cima, eu achava que não tinha área, eu achava que eu ia morrer, e era muito engraçado, né? E aqueles sonhos muito malucos, assim, que a gente, pelo menos eu, tinha na infância, de naves, entendeu, atacando, naves negativas, e uma sensação muito forte de que a gente tinha que fazer alguma coisa aqui, mas não se lembrava exatamente o quê. E vários outros insights, entendeu, sabe? Tipo de que existia alguma coisa lá fora, te chamando, né? Aqueles momentos de bad trip, né, da infância, onde você brigou com a sua mãe por causa de uma coisa imbecil, e você passa a noite toda chorando, olhando pela janela por um buraquinho, e por incrível que pareça, naquele dia a lua apareceu bem na frente da sua janela, e você olha para a lua e começa a chorar, 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 sentir saudade de algo que você não conhece, você não tem a menor ideia do que seja, e você chora e pede para te buscarem, para te levar de volta. Engraçado, né? Como é uma coisa intuitiva, é uma coisa pura, única de criança, né? E não faz o menor sentido, né? Mas é muito incrível. A gente passa uma vida humana, que a vida inteira tentando buscar, tanto aquela fé infantil, de olhar para a lua e pedir para te buscarem de volta, quanto aquela magia de que tudo é possível, é uma coisa, a energia de Ashtar Shiran, é uma coisa muito louca, é uma energia de criação, é uma energia quase eufórica, mas ao mesmo tempo neutra, calma e fluídica. Ela vem cheio de luzes, cores, que elas dançam, elas se misturam como se fosse uma música. Pelo menos é assim que eu interpreto, porque não há necessariamente palavras, né? Ashtar não aparecia para mim, para falar palavras inteligentes, que causassem na minha razão, uma motivação para que eu seguisse minha vida. Não, simplesmente ele estava ali, brincando comigo, conversando, dando risada, e olhando com aquele olhar muito louco, de que estava feliz de me ver. E só isso já bastava para mim, e já era um aspecto motivacional incrível, né? E quem ia imaginar, quando a Bianca era pequenininha, que aquilo seria uma espécie de âncora para mim, depois que passassem 40 anos da minha vida, que eu olharia para trás, e lembraria daquela imagem, daquela sensação, e aquilo me desse uma sensação muito forte, de propósito, de pertencimento a outro local, de entendimento, um monte de coisa, né? Então, assim, eu volto meio que a insistir, como é incrível, às vezes, que um olhar, um gesto de carinho, um sorriso, ele diz mais do que um milhão de palavras. Eu acho que se, Astar, quando eu era pequenininha, se ele tivesse falado frases para mim, eu já as teria esquecido. Embora, um simples sorriso dele, ele serve para diversos momentos da minha vida, como uma forma de motivação, porque ele não é exatamente alguma coisa que pertença ao drama dos humanos, ele é uma frequência, uma frequência que me dá uma certeza de que aquela sensação engraçada e muito maluca de legal, ela é uma coisa que eu devo buscar. Só que a vida inteira, a gente aprende a buscar essa sensação fora da gente, no próximo, em outras pessoas, na sociedade, nas realizações pessoais, e isso não existe, né? Agora eu, aqui com 44 anos, começo aqui no meio das minhas meditações e reflexões, entender que era para dentro, eu sempre fui para dentro o caminho, e quando você olha para dentro, as respostas começam a acontecer. Eu comecei a tomar contato com muitas pessoas que eu tinha uma leve bronca, que eu não comportava, que me irritavam, e um monte de coisa, e comecei a perceber que nunca foi a outra pessoa que me irritou, sempre fui eu mesma. Quando você esquece o drama, esquece as situações que se aconteceram, você percebe que tudo é uma grande ilusão aqui embaixo, que no fundo, no fundo, o problema sempre foi a gente mesmo. Nós somos o pior inimigo que a gente pode ter, e nós somos o melhor amigo que nós podemos ter. E a gente está aqui numa situação materializada, encarnada, no meio de um universo denso, um universo dual, onde estamos tomando contato com a nossa luz, a nossa sombra, divididos na temporalidade, de ilusória, de que existe passado, presente, futuro, esquecendo da nossa essência, porém, esquecendo no cérebro, porém, não esquecendo do nosso coração. A nossa força do coração, é como se fosse uma grande âncora, que linca, através de, de fiozinhos de luz, vários lugares extremamente incríveis, que se você consegue estar bem na frequência certa, você começa a acessar esses outros universos, como se eles estivessem acontecendo agora, porque no fundo, no fundo, eles estão realmente acontecendo agora. Eu, como Bianca maluquinha, aqui nas minhas ideias, eu não sei ao certo, se nesse momento eu estou no presente, no passado ou no futuro da Terra, porque eu acredito que muitas linhas de tempo estão acontecendo ao mesmo tempo, porém, eu só tenho uma certeza, que fazendo um bom trabalho no meu presente, aqui e agora, eu vou automaticamente alinhar a energia das linhas de passado e das linhas de futuro, através de harmonização. Quando eu não tenho mais raiva, quando aquele assunto não causa mais o mesmo impacto que causava em mim, talvez para trás, talvez para frente, isso deixa de fazer sentido em outras linhas. É como se a gente conversasse com outras biancas por aí, sem ter a necessidade, realmente, sei lá, de entender o que está acontecendo. Tudo é muito fluídico, tudo é muito calmo, tudo é muito incrível, né? Assim, eu penso que, às vezes, quando eu fecho os olhos em meditação, eu consigo quase, é que cada um tem um jeito de ver, né? Eu tenho um jeito meio engraçado, que eu sinto o gosto da nave, eu sinto o cheiro, a temperatura gelada na nave, quando eu lembro de Ashtar, me dá uma sensação de gelado por dentro, como se meu coração tivesse gelado, uma sensação de frio na barriga, como se eu estivesse fora do meu controle, como se eu estivesse desdobrando, como se eu estivesse saindo do meu corpo. E num primeiro momento, né, isso traz uma sensação muito forte de pânico, e o seu cérebro manda que isso pare de acontecer. Mas quando você começa a entender um pouquinho o processo, você acaba falando pro seu cérebro, dá um tempo, entendeu? Sabe? Deixa eu viver essa experiência. E você consegue sair do seu corpo, você consegue se entregar nessa experiência. E é uma coisa que não dá pra explicar em palavras, porque é uma coisa muito rápida. E ao mesmo tempo ela demora, ela é uma frequência, é uma dança, é uma coisa incrível. Eu só sei que quando você volta dessa viagem maluca, que a gente consegue através de uma meditação, todo o nosso eu está alinhado. Eu percebo que os meus chakras estão em conformidade, a energia do meu corpo está fluindo de uma forma calma, tranquila, e eu estou mais calma, estou mais positiva. Enfim, gente, vem aqui falar um pouquinho de Ashtar Shiran, vou tentar buscar um pouquinho mais nas minhas lembranças, recordações, um pouquinho mais do que ele simboliza pra mim. em vários momentos da minha vida que eu precisei, chamei, ele me ajudou muito. E eu tenho certeza que ele está aqui agora, ele está em vários lugares, entendeu? Sabe? E uma parte de mim sou ele, e uma parte dele sou eu. E um dia, mais pra frente, ou talvez há pouco tempo, há poucas semanas, do tempo que, do jeito que o tempo na Terra tá louco, entendeu? Eu vou ter as minhas respostas aí. E feliz por estar nesse aprendizado, feliz por estar no caminho certo, ou na direção certa, porque não existe um único caminho, né? Existe uma direção. E eu acho que a escolha da direção eu já fiz. Gente, gratidão. Pra quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, ativa a sinetinha pra receber os avisos, né? De cada vez que eu publicar um vídeo, na medida do possível, eu venho aqui diariamente, colocar um pensamento, uma coisa maluquinha, referente transição planetária, referente boas vibes, pra que a gente consiga aí se conectar, pra gente consiga manter uma frequência bacana, pra gente segurar toda a maluquice desse planeta, e fazer a bendita da transição planetária. Pra quem apoia esse projeto, tem o Seja Membro do canal, que a parte de três reais mensais, você, assim, acaba ajudando nesse projeto, tanto financeiramente pra mim, quanto o fato também de, sei lá, cara, me animar, entendeu? Porque às vezes eu realmente acho que eu sou doida, e não tem o menor sentido eu vir aqui. Mas tudo bem, não é só por dinheiro que funciona, funciona por amor também. Gente, gratidão e um bom dia pra vocês. Tchau, tchau.